Tem que ter ações afirmativas? Tem uma dívida histórica a ser paga? Tu acredita que dentro da ótica liberal existe alguma dívida a ser paga? Alguma coisa... O que tem que ser feito? Eu sou meio noziquiano nisso. Acho difícil você falar. Se tem algo a ser reparado, tem. Mas eu vou cobrar de quem? Acho que isso é um ponto também. Com certeza tem algo a ser reparado. Olha o que fizeram, né? Sim, sim. E criou uma estrutura difícil de mudar. Mas eu vou cobrar de quem? Não tem quem cobrar, cara. Não tem como você simplesmente... Não tem como ser cobrado e ciente abstrato chamado sociedade. Então, é uma discussão que, pra mim, acaba chegando em lugar nenhum. Agora, falando como negro, o que é que eu posso te dizer? Essa questão de representatividade importa. Se você... Eu vou dizer eu como criança negra. Foi assim. Você passa a sua infância inteira sabendo que não existe nenhum negro. E um caso importante. Se olha pra cima assim, você não vê nenhum negro. Você só vê brancos. Cara, isso não é que desmotiva. Mas você acha estranho. Você começa a se duvidar. Cara, será que realmente o negro é incapaz? O negro não pode chegar lá. O negro é meio burro. Eu sou burro também. Será que eu nunca vou conseguir chegar lá? Do mesmo coisa. Acho que vocês nunca passaram por essa sensação de entrar numa sala e você ser a única pessoa da sua cor. Ou se já passaram, provavelmente todas as pessoas negras trabalhavam pra você. E não o contrário. Esse tipo de coisa, por mais que seja, assim, lateral e tal, por mais que seja estrutural, deveria ser trabalhado. Deveria ser falado a respeito. Esse lance da Magazine Luiza, por exemplo, eu acho interessante por um motivo. Por mais que ele vá trabalhar com uma elite negra, porque, óbvio, quem vai fazer treininho, a pessoa tem que ter estudado bem, já tem que ter dinheiro. Ninguém faz treininho. Saindo, enfim, saindo da rua, você vira na esquina e vai virar treininho da Magazine Luiza. Não é assim. Por mais que vá atender uma minoria da população negra, que já é, que já vive bem, inclusive, eu acho legal e importante por um motivo. Mostra pro resto dos negros no Brasil, que usualmente vivem muito mal, que eles também podem ter aquele espaço. Essas coisas, no final, psicologicamente, pelo menos pra mim, que falam como, minha vida como negro, psicologicamente, é sempre de parar de um porto. Você nunca vê um negro em lugar nenhum, nunca vê um negro em nenhum cargo importante. Você começa a falar, realmente, tem alguma coisa aí que tá errado. Tem, provavelmente, não é o lugar, provavelmente não é o meu espaço. E quando você vê um cara que é executivo que é negro, quando você vê, sei lá, desde o Joaquim Barbosa, que era o Michel Steth, que foi o meu primeiro ídolo na infância, assim, quando eu tinha 10 anos, o negócio tava o Joaquim Barbosa. Tava ele um cara sensacional. Por quê? Porque ele era inteligente. E porque ele era negro também. Me sentia igual a ele. Me sentia, pô, rola uma conexão. Então, quer dizer que eu posso também ser ministro do STF? Essas coisas acabam importando. Não acho que o Estado tem papel nisso. Primeiro, porque não vai funcionar. O Estado resolvendo coisas complexas é um negócio que só não funciona. Nem assim, você não vai fazer. Eu acho que gerar distorções bizarras, como se você não tem um tribunal racial aqui. Você tá dando poder a galera que claramente... tá no poder pelo poder e poder corrompo também. Então, acho que ele é errado. Mas, sei lá, esse tipo de conversa, esse tipo de ação que a Magazine Luiza faz, eu não vejo por que não fazer. Até porque, eu tava lendo o Rafael do Business Review, o dia desses, diversidade, principalmente cargos de alto escalão, é um negócio que importa. Por quê? Você traz repertórios diferentes pra responder as perguntas. Então, você começa a ter visões diferentes, olhares diferentes, sai daquela resposta única, padrão, que pessoas que vieram da mesma escola, que se conhecem há cinco gerações das famílias, então, eles acabam tendo as mesmas respostas e você consegue ter visões e ângulos diferentes pra responder os problemas que surgem cotidianamente numa empresa. Então, até a gente teve essa discussão dentro do grupo do Telegram, dos nossos apoiadores, e eu tive o posicionamento mais ou menos parecido que nem o teu, Vanildo, porque eu pensei, assim, sobre a Magazine, pô, primeiro, assim, cabe a Magazine decidir o que ela quer fazer com os seus cargos. Daí entra a questão da lei, enfim, daí no Brasil não pode, tem questões legais que daí não quero entrar, que não importa a minha, a questão da moralidade. O que a primeira empresa faz ela fazer? E segundo, que na periferia brasileira, qual é o grande, justamente, qual é a grande visão que um jovem da periferia tem? Ele diz, ou você é jogador de futebol, qual é a maneira que eu posso enriquecer nessa sociedade? Ser jogador de futebol, 1% da periferia vai ser jogador de futebol bem-sucedido, e o resto é o quê? Ou eu vou trabalhar num local, num comércio, enfim, alguma coisa, e ganhar um salário, ok, justo, honesto, mas não vou enriquecer, empreender talvez seja difícil de tu visualizar porque tu não vê tantas pessoas que saíram daquela situação e empreenderam com sucesso, ou terceiro, vou virar traficante, vou entrar no crime porque é um jeito rápido de ganhar dinheiro. Então, tipo, realmente, tem esse poder do exemplo no caso, enfim, antes dos negros, teve a questão das mulheres e tal, eu acredito que se tratando isso de forma privada, eu não consigo entender porque esse ranço, talvez, muito grande de pessoas... Cara, eu entendo o ranço também, porque é uma pauta muito associada à esquerda, mas aí eu acho que você ter ranço porque a esquerda fala de alguma coisa, é você se deixar ser controlado pela esquerda. Tá, só que a esquerda fala... É, a esquerda fala de racismo, a esquerda fala de homofobia, a esquerda fala dessas coisas, você deixar de falar porque a esquerda fala é entregar de bandeja para eles um problema que existe. e aí a esquerda fala